Eu quero já de cara te dar os parabéns, porque se você está assistindo esse vídeo é porque quer escrever melhor e isso precisa ser comemorado nos dias de hoje. Então aguenta aí, porque temos dicas! Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje você vai ver três dicas bem básicas para quem quer escrever melhor. Porque escrever melhor tem tudo a ver com a sua carreira profissional. Se tem uma coisa muito feia, é uma pessoa que não sabe escrever direito o seu próprio idioma. Então vamos mudar isso? Sem demora, já anota aí a primeira dica. Para escrever bem, é preciso ler mais. Hoje em dia, muita gente faz absolutamente tudo pela internet. Você vai lá, ler as notícias é pela internet, fazer uma pesquisa é pela internet e isso é tudo de bom. Só que quando a gente está falando em leitura, você precisa ficar muito de olho naquilo que você lê. E o melhor aqui é ler livros. Por quê? Porque livros passam por várias revisões ortográficas, gramaticais. Isso não quer dizer que num livro não existam erros. Pode existir um erro ou outro, mas é muito mais difícil você encontrar um erro num livro do que um erro em um texto na internet que geralmente é feito ali muito rapidamente. E hoje, os erros que a gente vê na internet são repetidos por várias pessoas. Por quê? Porque vem errado e começam a escrever tão errado quanto. E aí a coisa vai escalonando. Outras pessoas vão vendo aquele erro e vão repetindo. Eu vejo isso muito quando as pessoas escrevem comentários para mim. São os mesmos erros que muita gente pratica. Então por quê? Porque estão lendo os erros dos outros achando que são acertos. Então ó, dica número um é leia livros. Porque aí você tem uma chance muito maior de estar lendo a palavra mais bem escrita. Mas tem mais duas dicas, anota aí a segunda. Escrever à mão desenvolve o aprendizado. Quando você escreve à mão, o seu cérebro trabalha várias áreas diferentes. Principalmente a concentração. O tempo que você leva para escrever à mão é maior do que digitar. E isso faz uma enorme diferença no seu aprendizado. Então você, quando escreve uma palavra errada, já aconteceu contigo? Você escreve uma palavra e você fala, está esquisita essa palavra. Quando você vai ver, é porque tem ali algum errinho. Não era C, era S. Faltou um acento. Não era Z. Você já percebe por quê? Porque você levou mais tempo e o seu cérebro está mais focado do que ali quando você está rapidamente digitando. Além disso, cientistas da Noruega chegaram à conclusão de que o cérebro precisa deste tempo da escrita à mão para registrar melhor como as palavras são escritas e também o aprendizado. Então isso vale também quando você quer aprender alguma coisa. É muito melhor quando você escreve aquilo que você não quer esquecer. Às vezes você nem precisa voltar lá para ler. Você já lembra por quê? Porque ativaram aí áreas diferentes do seu cérebro. Então vamos já para a dica número 3? Revisar a sua escrita. Como é óbvio que você não vai voltar a mandar cartas aí no seu dia a dia para os seus clientes, para os seus amigos. Você vai continuar digitando, mandando WhatsApp, mandando e-mails. E o que você precisa fazer então? Revisar. Justamente por causa disso que a gente falou. Quando a gente digita é muito rápido. Aquela coisa que às vezes você nem está muito concentrado. A mão vai sozinha e aí erros podem acontecer. E o problema é que esses erros acabam ficando gravados na sua cabeça. Às vezes você começa a escrever errado de tanto que você digita errado. Você acha que aquela palavra é daquele jeito e não é. E outro problema é quando você escreve errado para um cliente. Já pensou? Você está mandando lá uma apresentação. Você está fazendo uma coisa, um orçamento. Aí já vai com um baita erro ali. E fica chato. Então tenha o hábito sempre de revisar. Porque por mais que você escreva bem ou melhore a sua escrita. Ninguém está livre de erros. Às vezes é um erro ali de digitação que fica muito feio. Principalmente quando as letrinhas estão perto. Sabe o S e o C que estão bem pertinhos. E quando você troca um ou outro. Meu Deus, fica um horror. Pois é, fica aí de olho. E eu tenho aqui duas ferramentinhas muito interessantes. Que são esses dois caderninhos aqui. São dois caderninhos que são exclusivos da minha loja virtual do blog. Que eu vou deixar aqui embaixo o link. Por quê? Porque justamente a gente promove que você aí do outro lado volte a praticar a escrita. Então por que não fazer isso com caderninhos fofos que nem esses? Faz uma visitinha lá na minha loja virtual que tem bastante coisa legal. Inclusive os meus cinco livros estão lá também. E aproveita e dá uma olhada lá em todo o conteúdo do blog. Porque sempre tem dicas muito legais. Espero a sua visitinha lá no blog e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau, tchau.